Ok galera, no meu último vídeo aqui do canal eu simplesmente gravei um novo estilo aqui em como vocês podem jogar aqui em Minecraft. E quando eu mostrar isso aqui pra vocês, vocês vão achar a coisa mais louca do mundo. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês simplesmente uma das seeds de Minecraft que realmente não deveria existir dentro do jogo de tão rara que ela é. Mas antes de começar, galera, pra vocês terem ideia onde que essa seed vai estar, ela vai estar num mundo mais ou menos parecido com isso aqui. Pois é. Isso aqui é um mundo praticamente corrompido por eu estar na borda do Minecraft Pocket Edition. Ou Bedrock Edition. Olha. Mano, isso daqui é sensacional. Isso daqui é muito louco. E se eu encontrar uma estrutura do Minecraft neste local? Como que ela iria se comportar? É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Então bora lá pro vídeo. Deixa um gostei. Se inscreve no canal que hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que é uma Ancient City praticamente nos confins do mundo do Minecraft. Bora lá pro vídeo. Então beleza, galera. A gente tá aqui ainda, né? Nesse local pisado. E a gente sabe de uma coisa, né, galera? Se eu colocar uma coordenada aqui de alguma Ancient City, muito provavelmente ela vai encontrar. Então vamos descobrir. E sempre que a gente usa uma coordenada, ela sempre tenta pegar as coisas que estão mais próximas da gente. A gente nunca vai encontrar uma Ancient City que esteja muito longe da gente, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Barra Locate agora. Ancient City. Ah não. Preciso colocar a Structure. Ancient City. E ok. Não, tá ali a coordenada, cara. Como é que eu vou pegar isso aqui, véi? Meu Deus do céu. Vou ter que... Ok. Vamos lá. Vamos pra essa coordenada aqui do Minecraft. Se eu conseguir escrever ela, barra TP, tá? A coordenada é 3, 0, 0, 0, 0, 9, 8, 4. Vamos colocar uma coordenada 9, 9 aqui. 2, 9, 9, 9, 7, 0, 6, 4. E ok. Dei a coordenada aqui e vamos descobrir como que tá essa Ancient City City aqui dentro do jogo. Ó, parece que tá lá embaixo. Olha, tem uma mina abandonada ali. Não é? Parece uma mina abandonada. Deixa eu ver uma coisa, galera. Deixa eu dar um barra effect. Arroba A. Vamos colocar aqui Night Vision. Night Vision, 9, 9, 2, 5, 5 e True. E beleza. Ok. Conseguimos ver aqui debaixo. Será que eu consigo dar um barra Game Mod 3 aqui? Não? É... Espectador? Espectator? Ok. Beleza. Consegui. E ok. Vamos dar uma olhadinha aqui pra baixo. Mas parece que... Ah, Ancient City City fica mais lá pra baixo. Verdade, galera? Então vamos continuar dando... Olha isso aqui, cara. Que todo cagado que tá esse jogo, mano. Ok. Uh. Ué. Ué. Já tô na Bedrock aqui. Aqui não está na Ancient City City? Será que eu dei TP errado? Será que eu errei alguma coisa, galera? Ah, minha posição, olha lá em cima. Eu não consegui porque está... Nossa, tá muito longe. Entendi. Eu não consegui encontrar, galera, porque eu não posso passar daquelas coordenadas de 30 milhões lá no canto superior esquerdo. Interessante. Interessante. Então, beleza, galera. O que que eu vou fazer agora? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou sair aqui do meu mundo. Do Minecraft, tá? E eu vou criar aqui um novo mundo. Ok? Vou criar um novo mundo com a seed que eu já tenho aqui. Vamos colocar criativo. Vamos vir aqui em avançado. Vamos tirar essa seed e colocar essa daqui. Se vocês querem pausar aí o vídeo pra acessar essa seed, dá ali que vai valer muito a pena. Eu tô falando sério. Vai valer muito a pena, tá, galera? Vai valer muito a pena você dar um bisu nessa seed porque ela é realmente muito massa, mano. Muito massa. Então, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho aqui carregar esse mundo pra vocês verem que não tem corte no vídeo nem nada, tá, galera? Porque eu quero mostrar pra vocês que isso daqui é 100% real e que vocês podem também estar indo lá visitar essa ancient city que eu tenho certeza que se tu for jogar, tu não vai sair de lá vivo, tá? Nem que você seja muito bom, tá? Eu sei que tem um Arden lá e que fica mais difícil ainda, mas se você estivesse todo fortificado, também seria impossível de ir pra lá, tá? Além do mais, essa seed aqui realmente ela é bem interessante, ó. Desse lado tem uma vila, mas se eu não me engano tem mais quatro, mais três vilas perto uma da outra, tá, galera? Então, tem bastante vila aqui nessa seed, então se vocês quiserem, é uma boa seed aí pra vocês se divertirem aí dentro do seu Minecraft Bad Archedition. Lembrando que se você tem um celular, também vai funcionar, tá? Desde que você esteja na mesma versão que eu estou aqui no meu jogo, tá, galera? Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui em opções. Vamos vir aqui em jogo, mostrar coordenadas. Ok, perfeito. As coordenadas estão ali em cima, né? Agora o que a gente vai fazer, galera? Eu vou pegar aqui, ó. Barra Locate, tá? Barra Locate. E a gente vai descobrir como é que é uma Ancient City aqui dentro do jogo, tá? A Natural. É que todo mundo conhece, beleza? Deixa eu tirar uma print disso aqui pra eu me lembrar. Porque o Bad Archedition é um lixo pra eu colocar coordenadas, né, velho? Barra TP. Vamos lá. 4, 4, 0. Vamos colocar 99 mesmo. E 8, 5, 6. E beleza. Agora a gente está muito perto, ok? Barra Efect também. Vamos colocar aqui Night Vision, 999, 255 e True. E também vamos dar um barra Game Mode Spectator, né? Então, perfeito. Olha só que interessante. Aqui a gente vai encontrar a nossa Ancient City aqui dentro do jogo. E finalmente, né? O Spectator tá dentro do jogo do Minecraft Bad Rock Edition, né, cara? Muito bom. Bom, a Ancient City se comporta dessa maneira, tá, galera? Dentro de uma caverna, sempre, tá? Sempre, sempre dentro de uma caverna. Por quê? Porque, galera, simplesmente Minecraft Kids e também é muito da hora. Mas a gente vai pra uma coordenada um pouquinho diferente. Agora, eu quis mostrar pra vocês como é que funciona o Ancient City. E agora eu quero ir para o Ancient City de Fertil. Vamos lá. É barra TP. Agora que chega a coordenada. 6, 4, 1, 2, 90. Vamos colocar aqui 150, tá? 6, 4, 0, 0, 6, 6, 8. DTP. E agora, vocês vão ver a coisa mais doida da vida de vocês. Tô falando sério. Essa City aqui, ela é realmente uma City que não faz nenhum sentido ela existir dentro do jogo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês que a gente já passou da borda do jogo. Por isso que ela vai estar meio que travada assim, desse jeito. Olha isso aqui. Olha que doideira é essa. E olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo, meu irmão. E não é só uma, não, tá? É uma e duas. Tem outra lá. Olha isso aqui. Cara, deixa eu carregar essa parada pra vocês entenderem a coisa bizarra que tá rolando aqui. Olha essa Ancient City aqui. E olha a City que tá em volta dela. Olha que bizarrice completa essa aqui. E ainda tá meio lagado, galera. Por quê? Porque eu tô... Tô depois da borda do Minecraft. Olha isso. Olha que perfeito. Olha que louca, mano. Cara, isso daqui é fenomenal. É incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Olha isso aqui, velho. Olha isso. Caraca, mano. É incrível, incrível. Uma das Citys mais loucas que eu já vi dentro do Minecraft, cara. Juro, juro pra vocês. Juro pra vocês. E olha que eu já mostrei muita City aqui no canal. Tá, mas essa daqui... Essa daqui é muito louca. Eu acho que essa daqui ganha. Olha isso. Caraca, velho. O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários, galera. Nossa, tem até uma mina abandonada ali. Enfim, vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri